Bom, a Show de Cozinhas dispensa qualquer apresentação, já tá há 7 anos no Shop Tour e você já conhece as facilidades que eles têm pra você. Agora vem cá Pita, deixa eu apresentar pra vocês, esse é o Pita. O Léo tá dando uma descansada. Ele tá aqui atrás, mas tudo bem. O Pita vai mostrar pra gente quais são as vantagens de comprar no Show. Nós estamos com super promoção pra esse domingo, Cozinhas Barbada. Não pode perder esse negócio. Você vai pagar em duas vezes em Cruzeiros Reais. Seu salário tá em URV, você paga em duas vezes em Cruzeiros Reais. E a gente tá dando 10% de desconto em cima disso. Bom vendedor, né? Deixa eu mostrar. Vem pra cá Pita, deixa ele mostrar aqui a cozinha. Essa é a Tubela Mirella. A parte superior vai sair pra você as quatro peças nessa disposição que o Flash vai mostrar. Dois pagamentos de 315 mil Cruzeiros Reais. 315 mil Cruzeiros, Barbada. E a parte inferior, que são três peças, dois pagamentos de 215 mil Cruzeiros Reais. Essa cozinha faz um sucesso, gente. Vocês não acreditam, hein? Agora vamos passar pra essa Betoline em aço, uma cozinha super resistente. Ela vai sair, a parte superior, quanto? Quatro peças, duas de 370 mil. Só isso. Duas de 370 mil. E a parte inferior, que é o balcão, dois pagamentos... Duas de 260 mil Cruzeiros Reais. Tá valendo a pena. Você não tava pensando em trocar a sua cozinha? Então volta pra cá, Flash, que eu vou mostrar uma mesa. Essa mesa aqui é a mesa Tubela, bege com mogno. Tem as quatro cadeiras também. 1,20 por 75 por dois pagamentos de... 155 mil Cruzeiros Reais. Eu não falei? Vantagens, como sempre, de comprar aqui na Show de Cozinhas. Não precisa mostrar essa cozinha, que eu vou mostrar ela depois. Volta pra gente, que eu quero encerrar. Promoção neste final de semana. Domingo das 9h30 às 18h. Alameda dos Maracatins. 156, telefone 549-0486. Em Moema, Teodoro Sampaio, 1138, em Pinheiros, telefone 646011. Das 9h30 às 18h. Quem só vende cozinhas, vende melhor. Show de cozinhas!